o chato 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 vai filmar oi pessoal tô no sítio, é você, óa, vai, tô no sítio aqui, ó os milho, mostra os milho que cê pegou, mostra aí os milho que cê pegou, milho você é bravo oi oi não, já tá gravando oi pessoal peguei uns milhos aqui milho tal esse milho, cadê? aonde? eita, você é bravo hein você é bravo mesmo hein cadê a hora que você tinha pego? ali ali também? caramba hein vou ligar lá hein pau vou falar hein não pau 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 não deixa cair hein não deixa cair pau 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 isso isso empila assim ó segura não dá ó não dá não dá não dá é não dá é não dá só Oi! Pau! Ei! Pau! 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 Tô, tá? Vai, vai, vem, vem! Pau! Vem correndo! Vem, vem, vem! Pau! 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 Vou ter que ir ali! Já volto! Calma aí, hein! Pau! 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 Pau!